Simbora, pessoal. Como é que está? Tudo em ordem? Tudo beleza? Vamos aprender como usar a palavra papo em português. Eu já ouvi que em outros países, na Argentina, não sei se em outros países, imagino que sim, papo significa outra coisa. Mas no Brasil, papo é uma coisa muito simples e tem vários significados. Então, fiquem ligados aí, fiquem ligadas para vocês aprenderem todos esses significados. E se você aprender alguma coisa, espero que você aprenda. Compartilhe o conteúdo, beleza? Então, vamos nessa! Começando aqui, a gente tem o papo furado. Quando alguém está com uma conversa que não tem muito sentido, você se sente um pouco que estão te enganando, sabe? Você vai comprar alguma coisa e o vendedor começa a falar umas coisas que não têm muito sentido e um amigo seu está com você, ou você mesmo, você tem conhecimento sobre aquilo, mas o vendedor não sabe o que você sabe. Então começa a dizer que você tem uma característica muito boa, que você pode fazer isso ou aquilo, e você sabe que é puro BS, né? É besteira. Esse cara está de papo furado, esse cara está querendo me enganar. Então, quando uma pessoa está... Quando uma pessoa está com papo furado, é isso, ok? Está com uma conversa... não sei, não sei. Outra também relacionada com papo furado, é praticamente a mesma coisa, é uma conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir, cara. Você está conversando... você está falando isso para mim, mas é conversa para boi dormir, ou seja, eu não vou te levar a sério porque é mentira isso. E mais focado, assim, na questão de você ser enganado, ok? Talvez essa pessoa esteja falando sobre suas ideias, mas não está tentando enganar ninguém, e as ideias não têm sentido. Mas você não fala, tipo, ah, você está com conversa para boi dormir, não. Geralmente você vai usar quando uma pessoa está querendo te enganar de alguma forma. Está querendo... te ludibriar aí. Você, tipo, fala... essa conversa para boi dormir, cara. Eu não caio nessas. Caí nessa, né? Tipo, o verbo cair. Vai fazer um vídeo sobre isso também, sobre o verbo cair, que tem muitas formas de usar esse verbo. Outra também é você bater papo com uma pessoa. Quando você bate papo com alguém, é você conversar com uma pessoa. Bater papo. Você está conversando com uma pessoa. Quando você conversa com alguém, algo muito interessante, sabe aquela galera que você conversa, e você passa horas e horas conversando, você olha a hora e você... caramba, já passaram três horas. Parece que foram, sei lá, tipo, 40 minutos. Conversando com essa pessoa, você sente uma boa conexão com essa pessoa, e sente que é um papo cabeça. Agora, venhamos e convenhamos. Um papo cabeça não é uma coisa, assim, objetiva, ok? É muito subjetivo, porque cada pessoa vai ter o seu conceito do que é um papo cabeça, né? Alguém pode falar que um papo cabeça é algo, sei lá, focado em filosofia, ou sei lá, algo mais avançado, assim, da existência humana, não sei o quê, e tal, um montão de coisa. E outra pessoa, tipo, um papo cabeça sobre relacionamentos. Alguma coisa assim mais simples, não sei. Dependendo do que você acha que é um papo cabeça, que é um papo bacana, interessante, envolvente, né? Assim, aí é a seu critério, ok? O que é um papo cabeça. E falando de bater papo, eu fiz um vídeo aí com 27 expressões, eu acho, com o verbo bater em português. São muitas. Veja na descrição. Veja na descrição. Também, se você está comendo muito, você pode falar que está enchendo o papo, porque o papo pode ser isso aqui. É informal, ok? Você encheu o papo. Eu estou enchendo o papo aqui, estou comendo. Eu estou com papo cheio aqui. Papo cheio aqui, estou comendo. Posso falar também que algo está no papo. Ah, isso está no papo, cara. Deixa que eu faço. Uma coisa muito fácil de fazer. Para essa pessoa, se você fala que está no papo isso aqui, eu faço, é muito fácil de fazer. Para vocês se ligarem aí no momento que você for, que alguém pedir para fazer alguma coisa para você, e foi uma coisa muito fácil, você fala, ah, de boa, está no papo. Depois eu faço, rapidão. Isso aqui é simples. Ou também, até mesmo se você está na rua, saindo aí, tomando uma cervejinha com os amigos, com as amigas, não sei o quê, e você está conversando com alguém e você vê que vai rolar, que vai acontecer alguma coisa. E essa pessoa que você está conversando, pensa que você não sabe que ele ou ela sabe que ele quer. Nossa, que enrolada. Basicamente assim, tipo, e aí? Vai rolar vocês? Está no papo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Já deu para perceber que essa pessoa quer alguma coisa comigo. Por mais que essa pessoa não queira demonstrar que quer algo comigo. Aí você fala, ah, cara, está no papo, está no papo. Vai ver, vai ver, vai. Fica olhando, fica olhando. Outra também é quando você dá o papo, ok? Você dá o papo, é você falar as coisas sem meias palavras, sem dar voltas, sem enrolar. Você é direto ao ponto, ao objetivo, ok? Dá o papo, dá o papo. Foi o que aconteceu. Dá o papo. No filme Tropa de Elite, tem uma parte lá que... Como é que é o nome do cara? É do morro lá. O cara do morro lá, o dono do morro. Baiano, baiano. Fala, qual é o moleque? Moleque, aí, dá o papo, mano. Dá o papo. Qual é, qual é, dá o papo. Não, não, aquilo é, dá o papo, dá o papo. E outra coisa também é quando você começa a falar algo, mas você tenta diminuir ali o conteúdo daquilo, digamos. Então, quando você quer uma coisa direta, você pode falar, dá o papo, diz o que foi o que aconteceu. E quando você fala papo reto, é tipo, direto ao ponto. Primeiro é tipo, dá o papo. O que foi o que aconteceu e depois, direto ao ponto. Tipo, sem dar arrudeios, sem dar voltas. Você vai direto ao ponto. Então é isso aí, galera. Fica aí para vocês esse vídeo sobre papo em português. O que aí na descrição do vídeo tem mais detalhes para que vocês continuem aumentando o nível de português de vocês. Lembre-se de consumir conteúdo nativo do Brasil. E eu tenho muitos vídeos aí na internet, inclusive muitas playlists organizadas de uma forma que faz mais sentido para vocês que estão aprendendo português. Beleza? Então consumam conteúdo todos os dias e também conteúdo nativo do Brasil. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.